E estão abertas desde o início desta semana as inscrições do cursinho pré-vestibular, o pré-UNI da Universidade Federal de Labras. Eu estou aqui com a coordenadora, que é a Danúbia Oliveira Rodrigues. Boa noite, Danúbia. Obrigada pela presença. Boa noite, Elisa. Danúbia, as inscrições já começaram e vão até quando? Vão até o dia 8 de julho. E quem pode participar? Todas as pessoas que já cursaram, terminaram, estaram terminando neste ano de 2016 o terceiro ano do ensino médio. Tenham cursado o ensino médio em escola pública e sejam residentes aqui em Labras. E quantas vagas são oferecidas? São ofertadas 150 vagas. O candidato precisa passar por um processo seletivo, né? Como funciona esse processo? Ele tem que apresentar para a gente, no ato da inscrição, cópia dos documentos de identidade, CPF e o comprovante de residência. E preencher também um questionário de avaliação socioeconômica. Desde a criação até hoje, quantos estudantes já passaram pelo cursinho aqui da universidade? Nós já atendemos mais de 3 mil pessoas e o número de aprovação nesse período todo, nesses 12 anos de existência, já incluiu aí por volta de uns 150 alunos. 150 candidatos que ingressaram, conseguiram o ingresso na universidade. E onde são realizadas as aulas? As aulas são aqui na UFLA mesmo, no pavilhão de aulas 1, e acontecem de segunda a sexta-feira, de 7 até as 10h40 da noite. E também são administradas por estudantes de graduação e de pós-graduação da universidade, não é? Da universidade, sim. É uma ótima oportunidade, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós temos o apoio da direção administrativa aqui da universidade. O professor Escovo tem um carinho muito grande pelo projeto e a cada vez mais a gente tem o incentivo, né, através dessas pessoas de sempre procurar melhorar a condição e melhorar, tentar aumentar esse número de vagas para atender as pessoas que não podem realmente pagar um cursinho para se prepararem para o Enem, para concurso público. Esse cursinho tem parceria, não é? Sim, em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, o candidato aí, fique atento para o período de inscrição, depois como que ele consegue saber se foi selecionado ou não nesse processo? Ele recebe no ato da inscrição um lembretinho com as datas para ele procurar o resultado. Mas ele também, a gente disponibiliza o resultado na página da UFLA e na nossa página, o cursinho Pré-Uni, tem uma página no Facebook, Pré-Uni, e lá também vai estar disponível a relação dos candidatos aprovados. Para esse segundo semestre, quando começam as aulas? Previsto, as aulas estão previstas para começar no dia 1º de agosto e vai até o dia 30 de outubro. Ok. Quem quiser mais informações, tem um telefone de contato da Nubia? Sim, é só ligar no 3829-1101 e a gente está lá para tirar todas as dúvidas. Exato. Também tem as informações na página da UFLA. Todas as informações completas na página da UFLA. Ok, muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite, obrigada. Boa noite.